Oi gente, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é um macarrão com salsicha, simples, rápido e muito fácil de fazer. Então vamos para a receita. E aqui pessoal, eu tenho a água que já está fervendo para a gente fazer o macarrão. Eu vou colocar meio pacote de espaguete que eu quebrei ao meio, tá? Você pode colocar inteiro se você preferir. E agora eu vou ficar mexendo assim durante aí uns 30 segundos, um minutinho, para ele não grudar. Vou acrescentar o sal. E agora pessoal, eu vou deixar cozinhar mexendo de vez em quando por aproximada aí uns 8 minutinhos, tá bom? E enquanto isso pessoal, enquanto cozinha o macarrão, a gente vai fazer o molho, tá bom? Aqui na panela pessoal, eu vou começar colocando o óleo. Vou deixar dar uma esquentadinha no óleo. Então aqui eu tenho um dente de alho. Meia cebola picada. E vou refogar muito bem. Após refogar muito bem o alho e a cebola pessoal, é hora da gente acrescentar o molho de tomate. Eu tô usando um sachê, tá bom? A marca aí pode ser da sua preferência. Vou mexer. E agora pessoal, eu vou adicionar a salsicha. Aqui eu tô usando 8 salsichas, tá? Cortada em rodelas. E agora pessoal, a gente vai deixar cozinhar essa salsicha, tá bom? Vai deixar ferver. Pessoal, o molho já começou a ferver. E agora, a gente vai acrescentar meia colherinha aqui de café, de chá, né? De açúcar. Que vai ajudar a quebrar, dar uma quebrada na acidez do molho. Vai ficar uma delícia, gente. Pode fazer isso que fica maravilhoso o molho. É uma dica bem interessante. E agora pessoal, a gente vai acrescentar... Cointro. Aqui eu vou colocar cointro, tá gente? Mas pode ser salsa também, tá? Gente, eu não vou colocar sal no molho. Por quê? Porque eu já coloquei sal no macarrão, tá? E lembrando que esse molho em sachê, ele já vem temperado. Então, ele já vem com sal. Sem contar que a salsicha também, né? Já contém sal. Então, se eu colocar sal, vai ficar salgado o nosso macarrão. E tá pronto, então pessoal, o nosso molho. E o macarrão também já cozinhou, pessoal. E agora a gente só vai colocar aqui no refratário o macarrão e o molho. Pessoal, nesse caso que o macarrão e o molho, eles ficaram prontos no mesmo tempo, você não precisa escorrer o macarrão, tá? Só é tirar ele aqui da panela e colocar direto no refratário. Ou colocar diretamente dentro do molho, tá? Pessoal, vocês podem ver, olha só que o macarrão ficou bem soltinho, tá, gente? Ele ficou cozinhando por oito minutinhos. E agora, pessoal, é só vir e colocar o molho por cima. Olha isso, gente, que delícia! E agora, misturar com o garfo. Pessoal, lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? A quantidade exata e misturou aqui, terminou de misturar, já vai estar pronto pra servir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da receita. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Então, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o resultado do macarrão, como vocês podem ver. Ficou maravilhoso, super soltinho. Gente, maravilhoso, super saboroso. Espero que vocês tenham gostado.